Já pensou que a gente usa energia elétrica para praticamente tudo? E que com o passar dos anos, a demanda por energia só vem aumentando? Imagine com robôs entre nós. Quanta energia eles vão precisar? Hoje, mais de 70% das emissões de gases de efeito estufa estão relacionadas ao consumo de energia. Principalmente aquela que é produzida a partir dos chamados combustíveis fósseis. Todo mundo sabe que esse é um cenário apocalíptico e que precisa mudar com urgência. E nesse assunto, o Brasil tenta se colocar como protagonista. Estamos na vanguarda da transição energética. 87% da nossa energia elétrica provém de fontes limpas e renováveis. Esse aí é o presidente Lula, durante uma reunião da ONU. Não foi a primeira vez que ele falou sobre o tema. Na verdade, o termo transição energética está cada vez mais na boca das autoridades mundiais. E quando a gente fala sobre fontes mais sustentáveis, a energia eólica, aquela que vem dos ventos, é uma das principais apostas do Brasil. Eu sou Ellen Freitas e você está acompanhando mais um programa da Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil. Você pode ver e ouvir a gente pelas principais plataformas de áudio, pelo YouTube e também pelo nosso site, repórterbrasil.org.br, barra Rádio Batente. Vamos começar do começo. Energia eólica, como você já sabe, é aquela produzida a partir da força dos ventos. As empresas instalam, tanto na terra quanto no mar, torres que parecem cataventos gigantes. Só para você ter uma ideia, tem torre que chega à altura de três Crisos Redentores, um em cima do outro. É muito alto. Aqui no Brasil, a região queridinha pelas empresas é o Nordeste, principalmente os estados da Bahia e do Rio Grande do Norte. Juntos, esses dois estados concentram mais de 60% dos parques eólicos de todo o país. Até aqui, está tudo lindo e maravilhoso. Mas lembra que eu falei que essa história também tinha um lado B? Quando ele estava no projeto aí, eles disseram que não empatava, a gente ficava tendo roçado, não empatava ninguém trabalhar, os trabalhos eram as mesmas coisas, a para criar também era do mesmo jeito, não prodificava nada. Agora a gente fica trabalhando, encostado, quando elas param, é aquele barulho todo, a gente fica olhando, pensa que ela vem caindo, mas não vem. Essa que você acabou de ouvir é Severina Rodrigues da Silva. Ela mora no município de Parazinho, no interior do Rio Grande do Norte. Em 2009, o falecido marido dela, mesmo sem saber ler ou escrever, assinou um contrato de 37 anos, renovável por mais 22, com uma empresa de energia eólica que fincou uma torre a apenas 220 metros da casa deles. Isso quer dizer que provavelmente até 2068, a família de Severina vai conviver com um barulho desorientador. Dá uma sentida como é ficar perto de uma torre. Imagina como seria isso 24 horas por dia, sem pausa. No Rio Grande do Norte, centenas de famílias arrendaram terras para empresas eólicas, acreditando que poderiam passar a viver de vento. Aqui na Repórter Brasil, a gente fez um levantamento mostrando que as empresas eólicas controlam quase 2 mil imóveis rurais em 51 municípios do estado. Apenas duas empresas concentram um terço das terras usadas para a construção de parques eólicos. A gente teve acesso a contratos e conversou com advogados que acham abusivas algumas das cláusulas. Isso porque algumas áreas usadas para plantio de roças, criação de animais, ou até mesmo para a convivência da comunidade, foram totalmente cercadas. Em alguns casos, os donos das terras não têm permissão nem para andar por lugares que antes costumavam acessar livremente. Para piorar, o dinheiro que cai todo fim de mês de aluguel pelas terras está longe de ser aquela coisa maravilhosa. No caso da Severina, o marido dela ainda pegou um empréstimo com a empresa eólica para construir uma casa de alvenaria. Faltam ainda 26 anos para ela quitar esse empréstimo. Todo mês, ela tem um desconto de metade do valor que ela recebe pela geração de energia. No fim das contas, sobram só R$ 650,00 que ela ainda precisa dividir com os filhos. É, quando eu saio, aí eu divido. Cada um é uma coisa, né? No menos o dinheiro é do arroz. Severina ainda mostra uma conta de energia de R$ 209,00 paga no mês que a gente se conheceu. Um valor bem elevado para quem tem uma energia sendo produzida no quintal da sua casa. Andando pelo estado, deu para perceber outro fenômeno bem interessante, a cobiça por áreas da reforma agrária. Nem precisa dizer que isso tem dividido, e muito, as comunidades rurais do interior do Rio Grande do Norte. Quase metade dos parques de energia eólica do estado está a menos de 1,5 km de distância de assentamentos da reforma agrária. De acordo com os dados que a gente organizou aqui na Repórter Brasil. Eu conversei por telefone com Cássio Carvalho, assessor do Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC, que vem acompanhando os contratos feitos pelas empresas de energia eólica. Ele me disse que os acordos para arrendar as terras de assentamento podem até acabar comprometendo a previdência social dos assentados. Isso porque, segundo a lei, um beneficiário da reforma agrária não pode ter outra fonte de renda. Através da transição energética, legitima-se tudo para que qualquer coisa possa ser feita com esse argumento de renovabilidade, sustentabilidade, de uma coisa verde, mas descaracteriza, inclusive, a reforma agrária, o direito dos assentados, dos pequenos produtores. Uma pausa rápida e a gente já volta. Oi, eu sou a Isabel Arari, jornalista da Repórter Brasil, e estou passando aqui para te convidar a ouvir os outros programas da Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil. Ouve lá no nosso site. No sertão da Bahia, a realidade não é muito diferente. No início deste ano, a minha colega Paula Bianchi visitou o lugar onde está prevista a construção do maior complexo de energia eólica e solar do país. O empreendimento fica no município de Jaguarari. O plano da empresa Quinto Energy é instalar mais de 400 torres eólicas, além de 476 mil placas solares. O ponto é que esse mega complexo de energia renovável vai ficar num lugar onde existem ao menos 63 nascentes de água que abastecem municípios distantes até 100 quilômetros. Não à toa, o local tem o apelido de Caixa d'Água do Sertão. A nossa maior preocupação não é a torre em si, mas a torre não chega ali de helicóptero. Então, aquelas carretas monstruosas que a gente vê carregam hélices de mais de 100 metros na estrada, elas têm que chegar ali em cima. A gente está ouvindo o professor Gustavo Negreiros, da Universidade Federal do Vale de São Francisco. O Gustavo fez um relatório em conjunto com a Prefeitura do município de Jaguarari sobre os possíveis impactos desse mega empreendimento. Então, você imagina estradas com 12, 20 metros de largura, que muitas vezes, para que não tenham curvas e não tenham ladeiras, para subir serras com mil metros de altitude, elas precisam fazer uma movimentação de terra muito grande. Elas vão cortar praticamente todos os mananciais e os que a gente conhece. O professor teme que a construção desse complexo comprometa o abastecimento de água de mais de um milhão de pessoas no Sertão da Bahia. Tanto o município de Jaguarari quanto Campo Formoso, onde esse complexo deve ser construído, estão integralmente localizados em áreas consideradas prioritárias para a conservação pelo governo federal. Porém, o governo da Bahia classificou o projeto como de baixo impacto ambiental e aprovou a licença prévia do empreendimento sem a necessidade do chamado EIA-RIMA, um relatório mais detalhado. Isso vem gerando protestos de organizações ambientalistas da região, como explica a Maria Rosa Almeida. A Rosa é professora e também faz parte do coletivo Salve as Serras. Todo o processo que deveria levar em torno de oito anos, a Quinto Energy conseguiu em menos de três anos. Existe todo um trâmite facilitado para que isso aconteça dentro do governo do estado. O próprio governo disse que é parceiro das empresas de energia. A gente procurou a Quinto Energy para fazer essa reportagem. A assessoria de imprensa mandou uma nota dizendo que não há nenhuma nascente sobreposta à área do projeto. A empresa também disse que técnicos visitaram a região e realizaram uma pesquisa cuidadosa sobre os possíveis impactos. No começo do programa, eu falei que dá para instalar a torre eólica na terra e também no mar. Eu visitei a comunidade tradicional de pescadores de enxuqueimado no Rio Grande do Norte. Quando eu cheguei por lá, percebi que o assunto e o medo dos impactos provocados pelas eólicas já tinham se espalhado. Uma das pessoas com quem eu conversei foi a Maria Joelma Martins, presidente da colônia de pescadores. Ela me disse que o medo dos moradores, claro, é que eles sejam impedidos de pescar. Enxuqueimado só tem uma entrada e uma saída. Entrada e uma saída, enxuqueimado, água. Todo rodeado de eólica. A gente não tem mais para onde correr, como diz a história. A gente não tem mais para onde crescer devido às eólicas. No município de Pedra Grande, onde fica enxuqueimado, 26% do território já estão ocupados com parques eólicos. Segundo o IBAMA, dos 14 projetos de parques eólicos que estão em avaliação na área marítima do Rio Grande do Norte, 7 estão localizados no litoral de enxuqueimado. A implementação das offshores, como são chamadas as torres eólicas no mar, ainda depende de aprovação de um marco regulatório em discussão no Senado. Mas há muita pressão das empresas para que ele seja aprovado logo. Quando a gente fala dos potenciais impactos para os pescadores, eles podem ser realmente bem graves. Quer um exemplo? A pesca pode ser proibida em um raio de 500 metros das torres, como já acontece nas plataformas de petróleo. O problema é que as torres costumam ser instaladas a 1 km de distância uma das outras. Se a gente somar os raios de proibição de cada torre, isso quer dizer que toda a área do parque eólico marítimo não poderá ser usada pelos pescadores. A instalação de torres eólicas no mar desperta argumentos conflitantes. Enquanto alguns estudos sustentam que os aerogeradores podem até aumentar o número de peixes em volta das torres, há quem diga que o ruído pode ser prejudicial para baleias e golfinhos. Polêmicas à parte, o fato é que os impactos desses projetos sobre o meio ambiente e sobre as comunidades do entorno precisam ser mensurados bem de perto. E de preferência, antes de eles serem construídos. Então, o que a gente percebe é que o discurso entre a energia renovável, digamos, o discurso global da energia renovável, que é uma energia limpa, que não traz impacto, que é uma energia do futuro, que todos vão se beneficiar. Então, esse discurso global e a realidade local desses povos tradicionais que a gente chama de comunidades anfitriãs que recebem esses projetos é muito diferente. Essa é a Adriane Goraiebi, coordenadora do Observatório de Energia Eólica e professora da Universidade Federal do Ceará. Assim como ela, outros especialistas chamaram a atenção para uma coisa essencial. Não dá mais para cometer os mesmos erros em nome de uma energia que se diz de baixo impacto. Aqui na Repórter Brasil, vamos seguir acompanhando de perto esse assunto. Mas por hoje, ficamos por aqui. Até a próxima!